Bom, quero pedir a sua colaboração para ajudar a fazer o nosso telejornal, aqui o TBC Notícias 2ª edição, com essa incidência de chuvas em Goiânia e também no interior, muitos buracos têm sido abertos pelas forças da água e é claro, isso atrapalha muito a vida da população, causando inclusive acidentes. Aí na sua rua, no seu bairro, tem buracos abertos pela chuva? Se tiver, faz uma foto, faça um vídeo, manda aqui para a gente, para a gente poder fazer essa denúncia e cobrar os reparos das autoridades. Então mande aí com o seu nome completo, o nome da rua, do seu bairro, para o nosso WhatsApp, já está aqui na tela, 32017720. Nós vamos publicar a sua reclamação e buscar as respostas, porque afinal a TBC tem compromisso com a sociedade. Repetindo o nosso WhatsApp, 32017720, faça imagens, fotos aí dos buracos que estão atrapalhando a vida e causando acidentes aí no seu bairro.